Eu resolvi sair do Brasil, mas o que você está pensando? Não é no sentido de tentar uma vida melhor, não é no sentido de não ver chances no Brasil, apesar de que o Brasil é um país de procedência bem duvidosa, e também não quero me tornar uma pessoa arrogante estando aqui em outro lugar, olhando o Brasil de fora e falando mal dele, não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas sim eu resolvi sair do Brasil, claro que por um certo tempo, mas um tempo considerável, existe um negócio que eu chamo de expansão de perspectiva, e todo mundo deveria aplicar esse conceito na vida, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu alcance financeiro, geográfico, todo mundo deveria aplicar esse conceito, e não é porque eu estou viajando, e esse conceito ele tem de certa forma algo a ver com o fato de estar viajando no mundo, mas não é só por isso, é algo que todo mundo consegue aplicar e é de extrema importância, guarda essa expressão, expansão de perspectiva, guarda esse conceito, guarda bem esse conceito para ti, mas antes, deixe um Ei Copini, estou aqui, não te esqueça, aperta minha mão agora e deixe um Ei Copini, estou aqui, eu falo hoje de Sorento, na Itália, na costa amalfitana, eu vim aqui num lugar cujo eu não consigo pronunciar o nome, mas cara, é numa península, na pontinha aqui da costa, e aqui na minha frente tem ruínas do Império Romano, cara, eu vou mostrar isso num outro vídeo, depois eu vou virar a câmera para aquele ângulo, e no próximo vídeo tu vai ver, ruínas do Império Romano, tipo Coliseu, só que cara, coisas que eu posso encostar, olha só, isso aqui é uma pedra colocada na ruína, ali na parede, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera, tu está dando para ver as ruínas aqui, não resisti, tive que mostrar, vamos voltar ao nosso ângulo inicial aqui, como eu estava dizendo, eu resolvi me presentear com uma viagem, onde eu passo por locais no mundo, que eu sempre gostei de visitar, não só um, vários, mas locais históricos, que eu sempre tive curiosidade de ver, de ver de perto, como por exemplo, o que tu já viu até agora, o Coliseu, que foi nos vídeos anteriores aqui, sempre quis saber o que tinha lá, como é que era aquele lugar, vi de perto, vi de madrugada, e vou passar por outros locais, mas eu não vou divulgar aqui, porque eu quero manter um pouquinho de mistério, para te manter acompanhando essa série, esse episódio, toda vez que a gente faz uma viagem, seja ela qual for, seja uma viagem internacional, seja uma volta ao mundo, seja um mochilão, seja sair do país de alguma forma, seja ir para o Paraguai comprar um iPhone, ou seja sair do teu estado, até mesmo aquele passeio de final de semana, onde é que tu tem a oportunidade de conhecer uma coisa nova, essa coisa nova pode ser tu perceber, olhar para o lado e perceber que a vegetação daquele lugar, é diferente do lugar que tu mora, o clima, o ritmo, as pessoas, as expressões, a comida, a temperatura, o cheiro, tudo é diferente de onde tu mora, principalmente essa percepção para nós brasileiros, que moramos num país continental, onde cada estado tem sua característica, cada região dentro do Brasil, é praticamente um país diferente, então o que está lá no sul é diferente do que está lá no norte, e a gente percebe essa diferença, cara, é realmente gigantesca as diferenças, dando a impressão de que a gente está viajando para um país novo, ou pelo menos expandindo muito a nossa perspectiva. Isso acontece também quando a gente experimenta algo novo, uma atividade nova que a gente nunca fez antes, como por exemplo, ali embaixo tem um passeio de caiaque, eu não fiz, nem vou fazer porque hoje eu quero dedicar meu dia a gravar vídeos, mas tem um amigo que está com nós aí, que provavelmente vai fazer, fazendo uma atividade diferente do que ele nunca fez na vida, claro, tem seus custos, mas quando volta dessa atividade, dessa experiência, não é a mesma pessoa, não se é a mesma pessoa, quando tu pega um livro para ler, quando tu vê um vídeo no canal no YouTube, quando tu termina, aquilo agregou em ti de alguma forma, quando tu tem uma bolha, e tu sai de dentro da tua bolha, e vê um outro mundo, aquilo expande a tua perspectiva de mundo, expande a tua visão, o teu horizonte, já ouviu aquela expressão, expandir os horizontes? Acho que é isso que ela significa, mas um termo mais técnico, menos vulgar é expansão de perspectiva, que faz com que tu enxergue mais longe, sabe aquela pessoa que tu senta para conversar pela primeira vez com ela, e ela tem do que falar, ela tem assunto, ela consegue te agregar de alguma forma, e tu pode conversar com ela do que for, e ela sempre vai ter o que falar, o que te complementar, e tu vê que é uma pessoa que tem bagagem, muita bagagem acumulada ao longo da vida, e transforma aquilo de certa forma em intelecto e inteligência, mas claro, a gente está falando aqui de inteligências úteis, não só o intelecto para a mesa de bar, para a mesa de restaurante, mas uma inteligência útil que pode ser usada para que você cresça e faça mais dinheiro, que ferramentas usar na sua vida para fazer mais dinheiro, para administrar melhor o seu dinheiro, tudo isso é expansão de perspectiva que se consegue com vivência, e também como administrar melhor a tua própria vida, quando uma pessoa faz uma viagem muito longa, talvez não precisa ser longa, mas ela faz uma viagem, e essa viagem, seja ela a trabalho, ou seja a lazer, é uma viagem que quando tu volta para a tua casa, é muito bom porque tu reconhece como é bom ter um lar, tomar banho no teu chuveiro, se lavar com o teu sabonete, e ter o conforto da tua casa, que é super importante, mas tu volta e tem a sensação de que tu está entrando dentro de uma gaiola, uma gaiolinha, está entrando em uma gaiola, porque tu vê o mundinho que tu vive, que todo mundo vive na verdade na sua cidade, mesmo que seja uma cidade grande, mas o caminho que tu percorre todos os dias, para ir para o teu trabalho, faculdade, escola, seja lá o que for, é aquela mesmice de sempre, e não tem coisa nova, ah, está tudo bem, a gente se acostuma com a mesmice, às vezes até ela é boa, mas a viagem, ou a expansão de perspectiva, nos faz perceber, que o mundo é tão vasto, em sentidos amplos, paisagem, pessoas, culturas, comidas, conhecimentos, que a gente pode usar, em comparação ao tempo da nossa vida na Terra, que no máximo, no máximo vai chegar até os 80 anos, e não dá para conhecer tudo em 80 anos, por isso é interessante viver muitas experiências, e bem escolhidas ao longo desse tempo, que inclusive até na questão de viagem, quase que não vale a pena voltar no mesmo país, duas vezes, eu estou na Itália hoje pela segunda vez, e na verdade é porque eu estou em outro lugar, mas não sei se eu volto aqui outra vez na vida, a minha vida é muito curta, para que se eu for viajar de novo, eu volte para cá, eu gostaria de ir para outro lugar, porque não dá tempo na vida de conhecer tudo, nem tem que conhecer tudo, mas a questão é que há pouco tempo de vida na Terra, para a questão de tudo que a gente tem que explorar ainda, na vida e no mundo, todas as experiências que a gente tem para viver, as boas, as ruins, tudo agrega, de certa forma, quando eu digo experiências boas e ruins, eu me refiro a, por exemplo, hoje, há mais ou menos uma meia hora atrás, nós paramos num restaurante italiano, e comemos uma comida que era a comida de um senhor, de um nono italiano que fez para nós, e não é aquele restaurante de turista, ostentador, essa coisa que eu não gosto muito, era um restaurante bem simples, e uma cidade simples, e foi uma experiência legal, mas ao mesmo tempo, se passa por uma experiência de furar um pneu no meio do nada, num lugar, num país diferente, num país que não se conhece nada, não se sabe falar o idioma, são experiências, e de certa forma, tu vai nutrindo a tua vida, e isso faz jus a tudo aquilo que eu falo nas outras aulas, cara, tu fica se preocupando com o mundo, com as coisas do mundo, tu não consegue dar um foco na tua vida, porque tua vida não está nutrida, não, mas nesse ponto tu está pensando assim, Copini, mas beleza, tu está falando isso, mas tu é produtor de conteúdo, consegue viajar o mundo, trabalhar de qualquer lugar do mundo, construir um negócio que suporta isso, que te traz essa liberdade, que te traz dinheiro, com certeza, é lógico, eu me orgulho de falar isso, porque deu muito trabalho para construir esse negócio, e eu estou tentando te ensinar a construir também, mas não é a realidade de todo mundo, porém, a expansão de perspectiva, é muito mais uma mentalidade, que não pode ser resumida a viajar, e não pode ser resumida apenas a experimentar coisas novas, é uma realidade que se aplica a tudo, se aplica em ter a mente completamente aberta, para o outro ponto de vista, ou a outra vivência, desde que ela não fira os seus valores, por exemplo, eu não estou apto a ter um relacionamento aberto, eu acho isso abominável, tem coisas que nos teus valores, nas suas virtudes são abomináveis, cada um tem o seu código moral individual, são coisas que, deixa para lá, mas coisas que não ferem o teu código moral, por exemplo, novas vivências, novas formas de ver as coisas, novas formas de ver o mundo, são coisas que a gente tem que estar aberto, vou te dar um exemplo, que não se aplica só no lado dionisíaco da coisa, só no lado de aproveitar a vida, eu não quero que o vídeo seja interpretado, só por isso, só por esse ângulo, mas no ângulo assim, vamos supor que tu é um cara que gosta de estudar, tu gosta de estudar política, geopolítica, o que está acontecendo no mundo hoje, o dólar, o real, olha só, tu tem uma visão de mundo, e por vivermos numa sociedade algorítmica, que nos joga, apenas as coisas que nós estamos previamente interessados, para que nós passamos mais tempo nas plataformas, e assim consumimos mais conteúdo, e a plataforma lucre mais conosco, nos mostrando mais anúncios, se cria uma bolha, e a plataforma fica jogando conteúdos dentro dessa bolha, para reafirmar aquilo que tu já sabe, se tu é um cara cristão de direita, conservador, o que vai acontecer para ti, são vídeos aparecendo de outros conservadores, se tu é um cara de esquerda, o que vai aparecer para ti, são coisas da esquerda, e assim vai indo, sempre vai ser assim, por uma questão algorítmica, e não por uma questão de, né, viés de confirmação, como as pessoas utilizam, ele vai pegar para ver um vídeo, ler um livro, e cara, a expansão de perspectiva, ela mora justamente na tese, e na antítese, quando eu pego um livro, para ler sobre um determinado assunto, ou um vídeo, para ver sobre um determinado assunto, eu consumo ele, sobre o meu viés de confirmação, para confirmar aquilo que eu já sei, mas depois eu vou lá no oposto, buscar a teoria oposta, daquilo, e aí eu consigo, com os dois extremos, tirar a tese, a antítese, para fabricar a minha síntese, e eu tenho mais conhecimento, essa é uma fórmula, que os filósofos usam, para raciocinar bem sobre as coisas, e é a fórmula que todo mundo, deveria usar, para ter mais inteligência na vida, e se alguma vez, você já se perguntou, como é que o Copini para, no meio do nada, e grava um vídeo, e fica horas falando sobre um assunto, e aquilo parece ficar legal no final, é a expansão da perspectiva, eu expandi a minha perspectiva, sobre alguns assuntos, alguns assuntos específicos, por exemplo, a própria felicidade, a própria produtividade, coisas que eu bato muito nessa tecla aqui, é porque eu vou até os dois extremos, e vejo onde se chega, com esses dois extremos, para ter a tese, a antítese, e fabricar a minha síntese, não a síntese de um filósofo, de um pensador, mas a minha síntese, e claro, colocando o meu tempero, vindo da minha expansão da perspectiva, que é, que vem do meu estilo de vida, que é o fato de eu poder, estar em vários lugares, conhecer vários lugares, conhecer as pessoas, e raciocinar, como que essas pessoas, enxergam a vida, como que, o jeito que, o italiano aqui do interior, enxerga a vida, é diferente, do jeito que o brasileiro, enxerga a vida, eu não vou entrar em pormenores aqui, são jeitos diferentes, de enxergar o mundo, de se comportar, com relação ao mundo, e de onde veio, esse comportamento, sei lá, veio do império romano, talvez, não sei, de onde veio, o comportamento do brasileiro, qual a história do Brasil, duvidosa, não entro, nesses pormenores aqui, mas, muitas das coisas, que eu venho te falando aqui, sejam elas quais forem, muitos dos assuntos, que me tornam capacitado, como um produtor de conteúdo, de desenvolvimento pessoal, ou seja lá, como tu quer interpretar isso, vem de uma expansão, de perspectiva, que no momento, está sendo materializada, através de uma viagem, mas para ti, pode ser materializada, através de qualquer coisa, de buscar tese, antítese, fabricar tua síntese, e ficar mais inteligente, obrigado por assistir esse vídeo, deixa um ei, que eu pinto aqui, e deixa nos comentários, onde tu gostaria, que fosse o próximo vídeo, vou passar mais uns dias, aqui na Itália, me diz onde tu gostaria, que fosse o próximo vídeo, e chuta, qual será que é o país, que eu vou depois disso aqui, um grande abraço,